E aí, pessoal, vamos ver se você consegue montar isso. Você não consegue fazer tudo? Só um minuto... Vamos ver se você consegue montar o cubo mágico aí. Cubo mágico? Eu já brinquei com isso aqui já há algum tempo, hein? Isso aqui é o... É o cubo mágico... É o cubo de Rubik's? É... Não sei não, foi um tempo que eu não montei. É... Quanto tempo dá pra mim montar isso aqui? Duas horinhas, vamos ver. Quanto tempo você está com isso? Uma semana. E não conseguiu montar isso aqui? Aham. E agora você só quer me dar duas horas? Sim. Ai, ai, ai... E você, menina, quantas vezes você tentou? Três semanas. Não conseguiu? Três semanas? Ah, mas vocês têm uma semana. Então vamos lá, vamos... Primeiramente vamos achar aqui. Vamos ver. Eu não sei se eu dou conta. Faz muito tempo que eu... Isso é um desafio pra mim que você está fazendo, não é? Uhum. Caramba, gente. Vocês não têm... Vocês não têm Deus no coração, não, hein? Vocês querem quebrar eu? Vamos lá. Não sei se eu lembro, não, hein? Vou tentar. Pode ser que algumas coisas a gente esquece. Vamos ver. Ainda mais um senhor na minha idade, né? Um velhinho aqui com a... Com o cérebro já todo confuso. Aí já é complicado. Gente... Vocês são muito malvados. Eu acho que vou precisar de mais tempo pra montar isso aqui, hein? Não. Ah, como que não? Deixa de ser malvada, menina. Duas horas e pronto. E se eu não conseguir? Se eu não conseguir? Aí você não paga o lanche na praça. Certo. Malvado vocês, hein? Gente, eu tô tentando lembrar como é que é isso aqui, tá? Eu vou lembrar aos poucos, tá bom? Porque... Aqui é apenas um velhinho americano. Aí eu já enrei, ó. Ah, que pena, hein? Eu não... Me dou conta. Vamos ver... Já pensou? O meu público que tá me assistindo aí falando Ah, o cara enrolou, enrolou, enrolou lá e não fez. Foi porcaria nenhuma, hein? E aí? Vocês vão jogar esse vídeo lá no YouTube? Sim. É. Tá. Tudo que é comigo é legal, né? Uhum. Aí eu me lasco, né? Sim. Caramba. Isso é não ter Deus no coração, hein, gente? Nossa, agora se tiver essa peça aqui, volta pra cá. Já se passaram duas horas? Não. Não? Então eu tenho bastante tempo ainda. É isso? Vocês querem dizer? Uhum. Boa, aí bacana, hein? Eu acho que mais ou menos deve ser como aqui. Ah. Uhum. Se você vem pra cá, vai pra lá aí. Não sei não, hein? Tô achando que você está querendo me complicar isso aqui. Uai, senão você acha que eu sabe tudo? Não, eu não me acho não, minha filha. É os outros que me procuram. Ah, ho, 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 ho. Gostou da risadinha? É uma risadinha dos metralhas. Certo. Tá quase, hein? Olha que bonitinho que tá ficando. Hummm. 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 Há um mundo bem melhor. Hummm. 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 E agora, hein? Você sabe o que é o maior problema? É que eu posso também não lembrar do que eu estou fazendo. Você sabe como que chama isso aí ou não? Hummm. Alzheimer. Ai, caramba, bug. Não. Eu tô fazendo tudo errado, ó. Aí. Ele está querendo matar o velhinho. Vamos lá. Mais uma vez. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Vamos. 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 Que legal. Ah, essa parte aqui é complicada, hein? Deixa eu ver se eu lembro. Vamos. Que legal. important. Desse. 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 Tem algumas coisas que você não lhe 적am antes de entender. Desse. Desse. e é mais ou menos isso e é e é Na boa, quantas horas mesmo que vocês vão me dar? Tá bom, isso aqui é só para vocês não me acharem o bichão. Confere. Era só isso que ela foi me montar? E aí, quem paga o loja hoje? Vou voltar aos estudos. Demorou, eu fazia bem mais rápido, mas estou aprendendo. E aí, vocês não vão falar nada? Acabou todo mundo com a notícia. A cara deles. Vocês acham que eu não ia dar conta? Segureiro, segureiro. Um abraço na cara. Toma seus trouxas, fui. Bichão não, eu não me acho não, eu sou. Fui, tchau, obrigado. Tchau, tchau.